Contem com a minha voz, essa luta também é minha. Os pacientes de doenças raras, eles enfrentam muitas dificuldades diariamente para poder sobreviver. É o caso, por exemplo, da nossa Vivi, a Carla Vitória, que sofre de epidermólise bolhosa, que é uma síndrome rara, que é caracterizada pelo aparecimento de bolhas com líquido amarelo ou até sanguinolento em algumas áreas do corpo. Quando conheci a Vivi, descobri uma pequena gigante que enfrenta uma batalha pela vida e que simboliza a luta de muitas crianças raras. A partir dali, nós fomos acompanhando de pertinho o seu caso e eu pude perceber melhor as suas necessidades. E como deputada estadual, nós criamos um projeto de lei que garante prioridade às pessoas com doenças raras na rede de saúde pública e privada do estado de Pernambuco. E hoje, no nosso estado, todo paciente raro, ele tem prioridade no atendimento. Por Vivi e por todos os raros, continuarei atuando incansavelmente, lutando pelos seus direitos. Por Vivi e por todos os raros, continuarei atuando incansavelmente, lutando pelos seus direitos. Por Vivi e por todos os raros, continuarei atuando incansavelmente, lutando pelos seus direitos.